Mas vamos tirar ele, não está tirando... ...se é a massa... Quero fazer essa coisa? Com papel, não adianta. Ah, eu acho que... ...e o que faz aqui? Não, não... ...e o que faz aqui? Não tem assim, eu traço o que a gente tem... Não tem a minha cabeça, não tem a minha cabeça... ...e a minha cabeça... Ah, eu não tenho a minha cabeça! Não tem nada! Camila, olha para cá! É o que vou, é o que vou, é o que vou. Muito cuidado.